Oi gente linda, olha aqui nós de volta e hoje nós vamos trazer uma dica ótima para vocês que estão com dúvida com relação à recuperação de créditos tributários. Trouxe um convidado que vai dar um recadinho aí para vocês daqui a pouco, né? Então sejam bem-vindos aí ao nosso quadro Criando Pontes Gerando Negócios, né? E falando nisso, para que a gente possa entender o nosso tema de hoje, é importante a gente entender que toda empresa, ela tem alguns processos principais independente do seu tipo de negócio. Toda empresa, ela vende, ela pode projetar e desenvolver os seus negócios ou seus serviços, existe um processo de compras, existe um processo de produção. Produção não é apenas a questão de transformar, mas o ato de oferecer um serviço também é uma forma de produção. Existe todo um trabalho de logística. Logística em receber, logística em armazenar, em controlar, em cuidar, né? E também de expedir e de entregar, seja um produto ou seja um serviço. Então normalmente, a organização de uma empresa, mesmo quando você é um empreendedor, né? Você trabalha sozinho ali na sua empresa, óbvio, você tem o seu trabalho de venda, você tem sim o projeto de desenvolvimento, porque você pensa em como você vai oferecer aquele produto, como você vai oferecer aquele serviço. Você tem sim a uma operação de compras, dos recursos que você precisa para gerenciar o seu negócio, fazer a transformação do produto ou do seu serviço, serviço, tá? Tem todo um trabalho de produção, que é o ato de produzir, o ato de preparar o serviço, como nós fazemos aqui na TV Nordplay. O fato de estar aqui com vocês hoje, tem toda uma preparação aqui envolvida, né? Tem uma parte comercial de fechar comigo esse trabalho, tem uma parte de preparação que tem toda uma equipe aqui de técnicos e profissionais que se organizam para fazer o projeto comigo, de como será o meu quadro, né? Tem toda uma logística de entrega, eu preciso entregar material, eles precisam entregar o quadro, olha só que interessante. E o final são vocês, né? Que recebem o transporte, é eu receber esse quadro aqui, tá vendo? Como independente do tipo de negócio, do tipo de empresa, todos nós passamos por vendas, todos nós passamos por compras, todos nós fazemos projetos de desenvolvimento de alguma forma, temos a produção do nosso trabalho e temos toda a parte de logística daquilo que a gente faz. Só que, para que tudo isso aconteça, nós temos processos de apoio e processos gerenciais dentro da nossa empresa. E olha, se você que é pequeno, se você que é um MEI, um microempreendedor individual, se você é um empreendedor individual, se você é uma microempresa, uma pequena empresa, uma empresa de média ou grande porte, né? Que acha, que pode achar que não tinha todos esses processos, agora você está se achando nisso, né? Toda empresa, para que ela possa vender, projetar, comprar, produzir, fazer o trabalho de... fazer a logística do seu produto ou serviço, existem processos que a gente chama de apoio e processos gerenciais que fazem tudo isso acontecer, né? Para que uma empresa exista, não importa o tamanho dela, né? Ela precisa ter recursos humanos que cuide das pessoas dentro dessa organização. Hoje em dia, com as demandas, mesmo que seja o seu celular, você precisa ter a tecnologia de informação a seu favor, né? E a gente não pode, a gente não pode esquecer que para uma empresa, não importa o porte dela, né? Precisa ter a manutenção. Por exemplo, aqui, aqui a gente tem todos os serviços de manutenção, senão a gente não estava conversando aqui nesse quadro, não, né? Se a parte elétrica, se a parte de infraestrutura, se a parte de manutenção geral, geral do prédio, da sala, não estivesse em ordem, se os equipamentos não estivessem em ordem, não fossem cuidados, a gente não estaria aqui batendo esse papo, não. Nós temos aí a gestão contábil, que cuida de toda a parte tributária, cuida de toda a parte, né? Ligada às nossas obrigações para com o governo, para com os colaboradores, para com as instituições. Nós temos a gestão financeira, que cuida das contas, do contas a pagar, do contas a receber, do que a gente, das cobranças, né? Então, cuida de toda a administração financeira, a financeira da empresa. E a gente tem uma área, que é uma área importantíssima. Muitas vezes a gente não dá atenção e a gente pode perder muito dinheiro com isso, que é a nossa área de gestão, da nossa área de gestão jurídica, que pode dar muitas dicas e muitas facilidades, que nós, como empresário, temos direito e muitas vezes a gente não dá a devida atenção. Por isso que o nosso quadro de hoje é focado exatamente nisso, em dica de como melhorar o desempenho dos seus processos. E a primeira dica que nós vamos dar hoje, ele diz respeito à gestão jurídica. E eu vou passar agora a palavra para o doutor Wilke Bruno. Ele vai estar passando para vocês. Ele é da WB Advogados Associados. Um querido, conheço ele há muitos anos, extremamente competente naquilo que ele faz. E hoje ele vai falar sobre recuperação de crédito. Então fica de olho nas dicas do doutor Wilke, tá bom? Vou passar o doutor Wilke para vocês agora. Oi, meu nome é Wilke Bruno. E hoje estou aqui para trazer uma solução a fim de te ajudar a passar esses momentos tão difíceis em decorrência da pandemia. Assim, se a sua empresa não é optante pelo Simples, e todo mês você tem que recolher 20% sobre a sua folha de pagamento, saiba que talvez você esteja recolhendo valores indevidamente. Isso mesmo. Um terço sobre as férias. O aviso indenizado. E os 15 guias de atestado médico que a empresa paga antes do funcionário sair em afastamento do INSS são verbas, são parcelas, são valores que a empresa paga, mas que não são a título de salário. É o que se chama de verba indenizatória. E essas verbas indenizatórias, elas não compõem cálculo de base para o INSS. Então, o que a gente tem visto e tem feito é a recuperação desses créditos previdenciários dos últimos cinco anos. Da mesma forma, é feito um pedido para que a sua empresa deixe de recolher esses tributos daqui para frente. Enfim, dessa forma, conseguimos ajudar a empresa a recuperar créditos dos últimos cinco anos e fazer com que ela economize, não tendo que recolher tributos indevidamente daqui para frente. É isso que nós temos de solução para apresentar para vocês dois. Obrigado. Percebem? Olha só como nós, muitas vezes, nos perdemos em oportunidades de trazer novas, de economizar, de não desperdiçar dinheiro, fechar aquelas torneirinhas que muitas vezes nos impedem de fazer aqueles investimentos que tanto o nosso negócio precisa. Então, fica aí a dica da WB Associados, do Dr. Will, que ele vai voltar em outras oportunidades com outras dicas para a gente. E olha, parceiro nosso, parceiro da Alcântara, está conosco no nosso trabalho, nos dá suporte jurídico em várias especialidades. Então, nos procure, conheça o nosso trabalho nas mídias e com certeza você lá nas nossas mídias vai achar a WB Advogados Associados que pode muito colaborar com o teu trabalho do dia a dia e ajudar você a encontrar na sua empresa, dentro dos seus controles, as dicas que você precisa para fazer a diferença. Então, aguardo você no nosso próximo quadro que também está recheado de dicas para melhorar o desempenho do seu negócio. Um grande abraço, até a próxima semana.